O Tribunal Superior Eleitoral está alertando que o e-título não é uma espécie de espião, aplicativo espião. O repórter Camila Iones traz as informações, é uma fake news que está sendo desmentida, é isso Camila? Exatamente, Tiago. O TSE fez uma publicação no próprio site explicando mais sobre como funciona o aplicativo e-título que foi criado em 2017 para justamente quebrar esses rumores de que o aplicativo seria um espião. O e-título foi criado justamente para facilitar alguns trâmites eleitorais, então o cidadão pode consultar o número do e-título, também conferir o local de votação e até fazer a justificativa do voto, inclusive nesse último ano eleitoral que a gente teve em 2020, foi muito importante aí no ano de pandemia essa justificativa eleitoral. E aí o que essa nota, essa publicação no site do TSE diz? Diz que explica sobre como funciona algumas autorizações que o e-título faz para acessar dispositivos do celular do eleitor, como por exemplo faz uma solicitação, se pode ativar a localização no momento da justificativa. Mas segundo, o TSE não é para localizar, para ver exatamente, para espionar onde está esse eleitor e sim fazer a conferência se ele está fora do domicílio eleitoral ali, se ele está fora da área dele, pode ser feito essa justificativa. Também fala aí sobre o acesso que pede para fazer a lanterna, que é justamente para fazer a conferência de autenticação de alguns documentos eleitorais. E aí, ao longo dessa publicação, explica sobre essas autorizações que o aplicativo faz para acessar dispositivos do próprio celular e que isso não teria nada a ver com uma espionagem. Explica até, exemplifica que outros aplicativos fazem essas solicitações e diz até que o aplicativo do TSE, o e-título, faz poucas solicitações em comparação a outros app, como por exemplo o Facebook, em alguns dispositivos de Android, faz 45 solicitações, enquanto o e-título faz 20 solicitações para acessar esses mecanismos do próprio celular. Inclusive, o TSE fala sobre a importância de checar essas informações que chegam pela gente através das redes sociais. Diz, inclusive, que através do site da Justiça Eleitoral pode ser confirmada. Se você recebeu alguma notícia que está em dúvida se pode ser verdade ou não, pode fazer essa conferência através do site Fato ou Boato para justamente conferir essa informação, ainda mais agora neste ano eleitoral, ano de eleições, é extremamente importante que a gente não se deixe levar por notícias falsas e, claro, fazer essa conferência das informações, né, Tiago?